E aí pessoal, mais um vídeo do canal e hoje eu quero fazer um tour com vocês aqui no Premium Outlet Orlando, na loja Old Navy. Você já ouviu falar dessa loja? Eu conheci essa loja tem pouco tempo, deve ter uns dois anos, ou seja, eu venho pra Orlando há muitos anos e eu só fui comprar nessa loja uns dois anos atrás, gente, e eu amo essa loja agora. Ela é da Gap também, eu sou uma pessoa que gosta muito de roupas básicas, aqui tem muita coisa básica, o preço é ótimo, daqueles que a gente gosta. Vamos lá conferir tudo comigo então, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve e também ativa o sininho, assim você não esquece e não perde nenhum vídeo novo que vai entrar aqui, porque tem muita dica boa. Vamos lá agora. A loja, ela é enorme, tem tanto feminino, masculino, como a parte infantil, que eu também compro muita coisa pra Sofia. O Michel também compra muita coisa aqui nessa loja. Bora começar. Aqui tem blusa de manga comprida e calça também. Eu até confirmei se era isso mesmo, sim, essa calça aqui tá 15 dólares. É um verde musgo bonito. Ah, agora aqui dá pra ver melhor nessa luz. Mudei o lado. Esse casacão aqui, bem grande, tá 35 dólares. Calça, jeans, preta, por 24. E essa aqui também por 24. Eu adoro que as coisas aqui também tem tudo uma sinalização boa de preço, né? 12 dólares. Que lindo esse. Adorei esse coloridinho. Eu gosto muito de casaco colorido. E esse rosa aqui, esse tom de rosa bebê tá lindo também. E o preço, né? Tá melhor ainda. 12 dólares. Eu tô fazendo esse vídeo, tá inverno aqui em Orlando. Então tem muito casaco, muita roupa de frio. Mas quando eu venho aqui no verão tem muito vestidinho também, que eu adoro comprar vestido aqui. Vamos lá. Esse casaco tá com 40% de desconto na etiqueta. É um casacão, né? 60 dólares. Vai sair por 36 dólares. Essas blusas aqui flaneladas estão 15 dólares. Estão 50% de desconto. E tem de várias cores. Muita blusa aqui de manga comprida. Com 40% também. Tá saindo por 20 dólares. Todas essas cores 20 dólares. O casaco que eu já mostrei pra vocês. Tem rosa também. Olha esse rosa que lindo. Gostei da cor. Lindo, lindo, lindo. Tem colete também. Vai sair por 20 dólares. Esse verde aqui tá bem bonita a cor. Calça jeans por 24 dólares. Calça jeans é uma coisa que eu nunca comprei aqui. Já comprei short, compro vestidos pra caramba. O colete tem mais essas cores aqui. Bota. Também está com 40% de desconto. Vai sair por 24. Tem tanto bege como rosa bebê. Blusas de manga comprida. É bem grossinha essa blusa. 18 dólares. Como eu falei, estamos no inverno. Tem meinha por 5 dólares. Gorro por 8 dólares. Esse aqui faz conjuntinho com aquela blusa que eu mostrei. Luvas por 5 dólares. Cachecol por 10 dólares. A jaqueta tá com 60% de desconto. Vai sair por 17 dólares. Todas essas cores. Tá bonita essa aqui. Vestidinho que eu amo. 15 dólares esse vestido. Vamos ver de pertinho. Tem muita coisa floridinha aqui. Bem verão esse vestido. Jaqueta de couro. 29 dólares. Porque tá com 60% de desconto. E esse aqui também. Vestidinho por 15 dólares. Blusinha também tem várias do Old Navy. Várias, 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 gente. Vamos lá. 60% de desconto. 2, 20 dólares. Vai sair por 8 dólares. 8 dólares. Essa blusinha aqui, gente. 8 dólares. Olha que linda. Olha que linda. Proteada. Essa aqui também. 8 dólares. Essas blusinhas mais básicas aqui, tem blusinha por 4 dólares. Blazer. Rosa. Choque. Tá quanto? 50. Vai sair por 25 dólares. Essa saia aqui. 30% de desconto. 40 dólares. Vai sair por 28. E tem vários tons da saia. Blusinha por 12 dólares. Tecido é ótimo. Isso aqui eu amo. Aí começa a parte que eu adoro. Vestido. Eu tenho muito vestido do Old Navy. 35 dólares. Tá com 30% de desconto. Eu tenho muito vestido do Old Navy. Olha essa blusa que linda também. Toda cheia de brilhos. Esse daqui eu gosto porque sempre tem algum detalhe na roupa. Olha a manga que diferente. Ela é meio transparente. Tipo, eu compraria esse vestido agora porque ele é a minha cara. Aqui tem muitas coisas que são a minha cara, sabe? E esse aqui... Deixa eu ver quanto tá o valor dele. Ih, tá sem valor. Mas tudo é barato, sabe? Se você comparar com o preço do Brasil, vale a pena. A blusinha é parecida com o vestido que eu mostrei pra vocês. Vai sair por 16 dólares. Essa daqui... 20 dólares. E o vestido, olha... Com o brilhinho que eu tinha mostrado antes. Tem marrom e preto também. Sério, esse vestido tá lindo. Lindo, 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 lindo. Com certeza vou experimentar. Vamos continuar aqui. Sabe outra coisa que eu amei, que eu já tinha visto antes de começar a fazer o vídeo? Isso aqui. É a minha cara. Esse casaco aqui é a minha cara. Tá 20 dólares. Brilhinho. Olha esse aqui preto. Mas eu preferi essa cor aqui. Tá lindo demais. Lindo demais. E o preço dele antes era 45. Tem azul também. E tem esses daqui que estão mais baratos. Estão 18. Que não tem brilho. Blusinhas por 12 dólares. Que gracinha. Com florzinha. E tem também de várias cores. Essa de florzinha tá bonitinha. É de manga. Calça social. Essas daqui estão 20 dólares. Estão com 30% de desconto. Tem umas coisas que estão com desconto maior. Outras com desconto menor. Vestido por 15. Esse blazer por 25,99. Tem mais casaquinho aqui. Todos esses casaquinhos. 20 dólares. E ainda tem lá atrás também. Esses de botãozinho. Estão 18. Estão 18. Um casaco de botãozinho tem que ter, né? Eu preciso de um branco. Inclusive. Vamos continuar. Mais vestidos por 15 dólares. Essa jaqueta de couro eu já tinha mostrado pra vocês. É o mesmo preço da preta. Esse vestido de veludo aqui. Pra usar, ó. Natal. Eu tô filmando perto do Natal, ó. 15 dólares. Tem preto também. Do vestido de veludo. Jaqueta jeans. Tá 25 dólares. Essas blusinhas aqui estão 10. Mais vestidos. Vamos ver o preço desse. 40 dólares. Tá com 60% de desconto. Todos esses daqui vão sair por 16 dólares. Eles não são longos, não. Eles são midi. Vão um pouquinho abaixo do joelho. Vamos continuar. Aqui tem mais opções. De gorro, luva, cachecol. Blazer. Olha isso, gente. Um blazer por 18 dólares. 18 dólares. Chinelinho. 30% de desconto. Vai sair por... 14 dólares. Tem bolsinha ali embaixo. Por 12 dólares. Essas calças aqui estão 15. saia de couro. 20 dólares. 20 dólares. Esse casacão aqui. Tá com 40% de desconto. Deixa eu ver o valor dele. 64. Vai sair por uns 38 dólares. Aqui tem o Mara que precisa garimpar. É tudo por 7,99. 9,99. Não tem o padrão. Tem vestido, tem calça, tem bermuda, tem blusa. E aí é só procurar aqui o seu tamanho e ver se você gosta de alguma coisa. Por 7,99. É o Mara Clearance. Pra vocês terem uma ideia. Isso tudo aqui é de criança. Eu fico doidinha pra comprar as coisas pra Sofia. Porque o preço daqui é muito bom. Muito bom mesmo. Pijama, vestido. E a qualidade é boa, viu? Vamos lá. Casaco. Esse aqui é meio furta-cor. 25 dólares. Esses daqui estão 15 dólares. Estão com 40% de desconto. E outra coisa que eu sempre compro pra Sofia aqui. Calça. 5 dólares essas calças todas aqui. Todas, todas, todas. Até jeans é 5 dólares. E eu vou levar pra ela com certeza que ela tá precisando. Também encontro muita coisa de personagem aqui. De vez em quando tem umas coisas da Disney. Hoje eu não tô vendo. 5 dólares. As blusinhas. Tem muita estampa bonitinha. A de cachorrinho. Vestidos por 10 dólares. Que bonitinho, coetinho. Olha, igual aquele pra fazer tal mãe, tal filha. Também tá com 60% de desconto. Vai sair por 8 dólares. Dá pra comprar pra mim e pra Sofia. Tem mais calça aqui por 5 dólares. Tem uma área clearance por 9,99 tudo. Tem até coisa no chão aqui. Que o povo já mexeu. Olha esse casaquinho. Que lindo. Que lindo. Tá 12 dólares. Pijaminha de bebê. 10 dólares. Tem também aqui em cima. Esses daqui que tem uma boa parte com zíper são ótimos. Facilita muito na troca de fralda. A calcinha aqui pra bebê também é 5 dólares. Tem pantufa por 7,99. Uma pantufa de pinguim. Uma pantufa, ai que fofo. De ursinho. 7,99. Meias por 2 dólares. Ai sério, eu amo essa loja. Amo, 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 amo. Olha que gracinha esse vestido. Vestrado de manga longa pra criança. 7,99. Esse casaco aqui tá 15. O vestido tá 12 dólares. Esse aqui também. Por 8 dólares. Tem sapatinho por 6,99. Pijaminha por 10 dólares. Esse vestido aqui com 40% de desconto. Olha que gracinha. Vai sair por 12 dólares. Porque ele é 20. Que bonitinho. Eu tô na parte aqui mais de bebê. Que eu já comprei muita coisa pra Sofia também. Ah, que bonitinho. Achei a parte de personagens. A Sofia tem essa blusa aqui. Das princesas. Que bonitinha essa aqui, gente. Do Woody e do Buzz. Da Bluie. Barbie. Ali embaixo tem da Jasmine. Quanto tá custando hoje? 30% de desconto. E aí 30% tá 12. Vai sair por uns 8 dólares. E o casaquinho tá 10 dólares. Muita roupa bonitinha de menino. Essas blusinhas aqui estão 10 dólares. Tem calça comprida. Com 30% de desconto. Também tem uma área clearance. Com tudo por 7,99. Para os meninos. E tem roupa aqui pra tudo que é idade, tá? Bebê. Criança menor. Criança mais adolescente. Mais blusas. Aqui já é mais menino. Super herói. Da Marvel. Mesmo preço. 8 dólares. O Sonic. Sofia tem muito conjuntinho de pijama daqui. Ela tem esse de ovo. E quando ela aparece com ele. Todo mundo pergunta de onde é. Os pijamas daqui. As estampas são muito bonitinhas também. 8 dólares. Gostaram aqui da parte infantil? Vou mostrar alguma coisa dos meninos agora, né? Para os homens. Que o Michel também adora comprar. Para os homens. As calças estão. 28 dólares. Tem aqui. Casacos por 12 dólares. Bermudas por 10 dólares. E essas camisas aqui também estão 10 dólares. Essas aqui estão com 30% de desconto. Mas eu fiz a conta. No final fica 10 dólares. Blusa básica. 8 dólares. Os daqui. Esses casacões estão com 50% de desconto. Vamos ver o valor. 50 dólares. Vai sair por 25. Vamos ver o que tem mais aqui. Esse blusão. Na verdade é um casaco, né? Por dentro ele não é só a malha da blusa. 23,99. Tem várias blusas por 10 dólares. Nova York. Califórnia. Tem umas estampas bem bonitas. O Michel sempre compra. Calça jeans por 20 dólares. Conjunto de moletom. Por 30 dólares o conjunto. Tanto o casaco como a calça de moletom. Ai, não posso esquecer. É um membro muito importante da família. Tem roupa de mascote aqui também. Roupa para o cachorrinho. Vamos ver o valor. Deixa eu ver se tem valor aqui. 20 dólares. Está com 50% de desconto. Vai sair por 10 dólares. Tem até brinquedo de cachorrinho. Eu tenho minha cachorrinha, né? Minha princesa Aurora. Outra coisa que eu adoro ver aqui perto da área dos caixas. É brinco. Brinco, bijuteria. Tem umas coisas muito lindas. E o preço é ótimo. Por 10 dólares. 8 dólares. Eu amo argola. Eu tenho essa argola aqui. A mais fininha. Quando eu comprei não tinha essa mais grossa. Talvez eu comprasse a mais grossa. Mas são bem bonitos. Hoje eu vou levar esse aqui. Eu perdi. Eu tinha um desse aqui da Old Navy também. E não ficou preto, tá? Pelo menos o que eu comprei. Eu vou levar um. Está 15 dólares. Esse par. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o voucher para vocês pegarem um livrinho de desconto do Premium Outlet de graça. Porque se você não pegar o voucher, você vai ter que pagar 10 dólares. E tem desconto de várias marcas. São descontos adicionais. Além do que vocês encontram aqui na loja, tá? E aí, eu estou procurando aqui. Old Navy, gente. Ainda tem mais desconto. Se você gastar 50 dólares ou mais na loja. Você tem 10% a mais de todos os valores que eu falei para vocês aqui nesse vídeo. Sempre tem desconto na Old Navy. Sempre. Eu sei porque eu sempre compro. E eu sempre mostro esse livrinho na hora de fechar a compra. Eu não falei. Mas a Old Navy tem nos dois Premium Outlets Orlando. O da International Drive. E o mais próximo da Disney. Que é o Vinaland Avenue. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixam aqui no comentário. Que eu vou adorar ajudar. Deixa muito like para mim. E eu espero que vocês conheçam a Old Navy na sua próxima visita. E gostem como eu. Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.